Música Vamos de mais um vídeo E no vídeo de hoje Vou mostrar a vocês O resultado dos enxertos Feito com um saquinho De geladinho, olha só gente Aqui tem 5 enxertos Como vocês estão vendo aqui Eu vou estar retirando Aí a dúvida de muita gente Quando faz enxerto com Ou saquinho de geladinho Ou seja lá o que for Fita de enxertinha Qual o tempo exato de retirar O plástico Olha só gente, tempo exato Não tem Uma data Para você estar retirando Porque Eles Sozinho Consegue furar O plástico Gente aqui Vou ver se foca melhor Para vocês verem Está vendo aqui O broto O broto consegue Rasgar E consegue crescer Normal Mas como aqui na minha região É inverno Está chovendo bastante Mesmo sem as plantinhas Estão na chuva Mas acontece o que Ela soa muito Aqui por dentro Ó Vocês estão vendo aqui Ó E acumula água Vou mostrar vocês Aqui ó Aqui gente ó Olha a quantidade De água Que acumulou Aqui dentro Está vendo Olha só Aqui ó Se eu deixar O que vai acontecer Provavelmente vai É Causar Um apodrecimento No enxerto Então é melhor Estar retirando Nesse caso aqui Porque está acumulando Água Tá gente Mas vocês podem Estar deixando Na de vocês Tranquilo Se não estiver Acumulando água Porque Como eu já falei O broto Ele consegue rasgar O plástico E crescer Normalmente Aqui ó Está vendo Está tudo suado Aqui ó Está acumulando água Vou posicionar O celular aqui E vou tirar O plástico Para vocês verem É Claus Qual é a idade Que tem esses enxertos Gente Tem aproximadamente 25 dias Que eu fiz esses enxertos Eu tenho um vídeo No canal O dia que eu fiz Esse enxerto Eu fiz esse enxerto Aqui Naquele dia Que eu falo Sobre cola Os tipos de cola Qual a cola ideal Tá Tanto na descrição Desse vídeo Que nem nos comentários Eu vou estar deixando O link do vídeo Do dia que eu fiz Esse enxerto aqui Tá gente Aproximadamente 25 dias Tem Ah Claudio Você já pode tirar Pode sim Tá gente Quando o broto Está grande Assim Vocês podem tirar Sem medo nenhum Que não vai acontecer Nada Tá Então vamos Vou Posicionar o celular Aqui para estar retirando Para vocês verem Como é que está Esse desenxerto Pronto Posicionei o celular Para mim tirar O saquinho de geladinho Que tem gente que chama Saquinho de chup chup Enfim Dá um monte de nome Para eles né Aqui a água Balançando Não sei se dá Para vocês visualizar Aqui Tá vendo Tá vendo Que tem água Acumulada Se deixar Com certeza Vai apodrecer Então É melhor Estar retirando Vou retirar Aqui e mostrar A vocês Veja que é aquela Mesma plantinha Que aparece No vídeo Do dia Que eu Que eu fiz O enxerto Tá Pode olhar Muito bem A planta Então Vamos retirar Aqui Não é Difícil Gente Fazer Enxerto É Tem uns Saquinhos De chup chup Que é mais Inferior Do que outros Tá gente Vocês vão observar Que vai molhar Aqui ó Quando eu tirar Ó Vendo Tá escorrendo Água Ó Vendo Que nem eu já falei Tava úmido Se eu deixasse Com certeza Ia apodrecer Olha aqui ó Tá vendo Escorreu Ó Vou pegar Um Um pano Pra me enxugar Aqui Pra mostrar A vocês Melhor sentir Já já Mas dá pra vocês Verem bem Olha só Tá vendo Pegado 100% Aqui ó Três brotos Tem esse Esse do lado De cá E esse Maiorzinho Aqui ó Tá Todo molhado Aqui ó Tá vendo Gente Olha só Eu já falei 25 dias Agora vou Estar retirando Esse outro Aqui ó Essa é Menor Olha só Tem mais Gente Eu tô Eu gosto De fazer Enxerto Com cola Enxerto Com saquinho De chup chup Enfim Com várias Coisas Que é pra Ver O qual Se desenvolve Mais rápido O com cola Gente Se desenvolve Mais rápido No final do vídeo Vou mostrar A mesma idade Um feito com cola Olha esse aqui Gente ó Ficou um pouco Torto Que ele quis Expulsar Mas não Expulsou Tá vendo Aqui ó Ó o broto Aqui ó Tá úmido Ó Olha a perfeição Enxerto O segundo Vamos Retirar o terceiro Aqui gente É só Aqui ó Aqui gente Tá É só Um ótimo resultado Vocês estão observando aí Se ela foca melhor pra vocês verem aqui Vendo? Pronto Pode deixar suas plantinhas Sem medo nenhum que Depois que o enxerto Sai o broto É sinal que ele já está bem Bom Mais outra Vocês podem estar deixando esse saco Aproximadamente 60 A 60 dias Tá gente Depois de 60 dias Vocês retiram No meu caso aqui é pela Por causa da baixa temperatura Olha aqui Esse foco aqui Olha O último Aqui Pronto Aqui Aí no final do vídeo Eu vou pegar Os enxertos que eu fiz Com cola Nesse mesmo dia aqui Pra vocês verem Olha só Olha o broto Esse quis pegar um apodrecimento aqui embaixo Não falei Acumulou a água Quis pegar um apodrecimento Olha aqui a mancha preta Isso aqui Foi pelo fato que a água ficou acumulada Por isso que não é bom Tá deixando a água Tá vendo? Mas Vamos ver se dá certo Porque Só foi um lado que ficou escuro O outro lado Vocês estão vendo aqui Não tá assim Pronto Cinco enxertos Foram feitos Com Com a bolsinha geladinha No dia eu só mostrei Esse aqui Esse aqui Agora eu vou tá pegando O feito com cola Pra vocês verem a diferença Do desenvolvimento Dos enxertos Feito Feito com a Com um saquinho geladinha Ou se fosse com a Com a fita de enxertia Pra o que são feitos com cola No mesmo dia Pra vocês verem A diferença Pronto Eu vou tá retirando Esses daqui Pra tá mostrando a vocês O que eu utilizei A cola Aqui ó Vou mostrar a vocês Do que eu utilizei A cola Foram feitas No mesmo dia Tá gente Deixa eu baixar um pouco Aqui Olha só gente Aqui ó Isso aqui é da Inunes Aqui ó Inunes Que é essa foto Que é essa foto Que vai aparecer aí Pra vocês verem Com cola Olha o resultado Eu já falei O mesmo dia Tá gente Aqui ó Olha o tamanho do broto Com cola E o que tava Com o saquinho De geladinho Olha a diferença Desse Pra esse Todos dois Feito No mesmo dia Por que essa diferença Tão grande assim Claudio Porque o saquinho Gente De uma certa forma Ele Fica preso E deixa Como é que se chama Não sei como é que vocês conhecem Aqui Aqui a gente chama assim Que ele fica abafado Tá vendo Os brotos Ficam abafados Ele demora mais Pra se desenvolver Ele só vai se desenvolver Mais rápido Quando eles conseguem Furar o O saquinho Tanto o saco De geladinho Que nem a fita De enxertia Depois que Essa pontinha Do enxerto Estiver fora Do saquinho Aí sim Que eles vão se desenvolver Mais rápido Mas enquanto Eles estão Presos Dentro do saco Ele tem Essa certa dificuldade É por esse motivo O broto Se desenvolve Menos Tem outra aqui Olha aqui Aqui Também foi no mesmo dia Olha aqui Com cola Esse Tá gente Olha o brotinho Aqui Olha aqui Tá vendo O desenvolvimento É muito mais rápido Olha só Aqui Esse também É da Inuns Vocês dois Aqui Gente Esse Ó Esse E esse Tem outro Que eu fiz No mesmo dia Da Barbie Agora Vou mostrar Para vocês O da Barbie Como é que tá Também Esse foi Com cola Gente Aqui Ó Pronto Vou focar aqui Para vocês Verem melhor Ó Vendo Uma Marmelada Que é a Identificação Que eu coloquei A Barbie Que é essa foto Que vai aparecer aí Para quem não conhece Por novato Peço para vocês Que estão vendo Esse vídeo Pela primeira vez Se não for inscrito No canal Se inscreve no canal Isso vai ajudar Muito o canal Compartilha os vídeos Deixa o sininho De notificações Ativado Que é para vocês Ficarem Atualizados Toda vez que eu Colocar um vídeo O Youtube Vai e joga Para vocês O A notificação Que eu coloquei Um vídeo Aqui gente Ó O da Barbie Já se desenvolveu Você vê que o da Barbie Se desenvolveu mais rápido Aqui ó Foi Quatro enxertos Que eu coloquei Nessa plantinha aqui Ela tinha Quatro galhas Eu coloquei Quatro enxertos Da Barbie Tá vendo aqui ó Esse aqui é um Folha já está grande Esse aqui é outro E esse aqui também Gente Aqui ó E tem esse pequenininho Esse outro lado aqui ó Vocês estão vendo aqui ó Por isso que eu falo Para vocês Que eu gosto muito Do resultado Dos enxertos Quando é feito Com a cola Porque Quando dá certo Gente O desenvolvimento É muito rápido Aqui Vocês estão vendo Olha só 25 dias Olha o tamanho De um enxerto E eles Não estão Maior E talvez Não estão Colocando Broto já Porque na maioria Das vezes Quando você faz um enxerto Assim que ele se desenvolve Bem rápido Se a temperatura Estiver bastante quente O que acontece Ele já começa A brotar As folhas Junto com botões Que nem O vídeo Que eu fiz Eu fazendo Os enxertos Naquela grande Que inclusive Eu tenho um enxerto Que está com botões Assim que tiver Com flor Eu vou fazer um novo vídeo Mostrando o resultado Para vocês Está aqui gente Ó Mostrar todas Agora de perto Aqui para vocês Verem A diferença Dos enxertos Feitos Com cola E os enxertos Feitos Com a fita De enxertia Chegar mais próximo Aqui para vocês Verem Aqui ó Primeiro eu vou começar Mostrando de cola Está vendo aqui O resultado Aqui ó Isso Essa plantinha É uma daquelas Que eu coloquei Esse vaso Formado de abóbora Que está até Saindo A A tinta Está aqui gente Ó Bom resultado Né Olha o outro Aqui ó Agora Olha a diferença Dos que eu utilizei O saquinho De geladinho Está vendo O broto Ele demora mais Para se desenvolver Por quê? Pelo motivo De estar Preso Não ter Como é que se diz Passagem de ar Para Se desenvolver Mais rápido Né Aqui ó Um vídeo Simples Só para mostrar O resultado Espero que vocês Tenham gostado E mais uma vez Não achei Um pouco chato Gente Que eu gosto De estar mostrando Os resultados Certinho Para vocês Quando o enxerto Dá certo Quando não dá Vocês viram aqui ó Uma plantinha pequena Com 4 galho 4 enxerto Com resultado 100% Ó E o que foi Que eu utilizei Claudio Cola instantânea E na descrição Do vídeo Vou deixar O link Para vocês Estarem Vendo No dia Que eu utilizei Eu cortei Essa aqui E fiz Esse enxerto Que é Da CS Steck Foi Homenagem A Minha mãe Que eu batizei Essa plantinha Olha aqui ó Espero que vocês Tenham gostado Da dica Caso vocês Tiver com Enxerto aí Feito Com uma Fita de enxertia Ou com isso aqui Engeladinho mesmo Se tiver úmido É bom você Estar retirando Porque Pode acontecer Isso aqui Que eu estava Mostrando Nessa Pode apodrecer Se vocês Deixarem Tá gente Fica todos Com Deus E meu Muito obrigado Por mais um vídeo Por mais um dia Por mais uma oportunidade De estar gravando De um vídeo Pra vocês Tá gente Obrigado mesmo De coração E a vocês Que se inscreveram Recentemente Sejam todos Bem vindos E meu Muito obrigado Fica todos Com Deus Você é o tipo E eu sei que isso E eu sei que isso Próximo dia